Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social Notícias. Faleceu um dos maiores escritores e jornalistas da atualidade no Brasil, Arthur Chechel, aos 69 anos. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal Bloco Social Notícias começando. Pois, gente, o escritor e jornalista Arthur Chechel morreu neste domingo, 27, aos 69 anos. Ele estava internado na Clínica São Vicente, Zona Sul do Rio de Janeiro. Entre os seus livros estão Jeanette Clare, Uma Usineira de Sonhos, O Torcedor Acidental, Crônicas e Hebe, A Biografia. Colunista do jornal Globo e comentarista da Globo News, Ele também teve passagens pela revista Veja e o Jornal do Brasil. Desde 2015, participava da transmissão do Oscar na TV Globo. Também ficou conhecido na rádio, na CBN, Estreou ao lado de Carlos Heitor Cuny como comentarista. E muita gente sabe, muita gente lembra que ele, na Globo News, no Oscar, Foi um grande, um excelente profissional que, com certeza, vai fazer falta aqui no Brasil. E eu aproveito, deixo esse espaço para você mandar sua mensagem. Curte, comenta, compartilha, bloco social, notícias.